Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O que é? O que é que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu pudo. Segura o meu pudo. O que é? O que é o tarado? Tá olhando o quê? Gostando da minha perna? Quer meter a mão, palhaço? O que foi? O que foi? O que foi? Eu bato nos dois. Olha aqui. Olha aqui pra vocês. Olha aqui minha bunda preta pra vocês. Ele olhou pra minha bunda como se eu fosse mulher. Você virou uma mulher. É melhor começar a agir como uma ou então vai virar uma menina desempregada. Nossa, como eu queria chover nessa horta. Ah, segura isso aqui. Qual é, meu irmão? Tá olhando pros meus peitos? Eu vou tirar a minha bunda, eu vou te dar uma sua. Quer ver só uma mulher? Vem cá, vem!